Então vamos aprofundar agora na decodificação dos códigos de bloco lineares. Então só relembrando, a gente tem a fonte de informação, e aí depois de passar por alguma formatação, eu tenho os meus bits de informação. E aí eu passo pela codificação de canal para gerar a palavra código, que aí sim vai para o modulador. E aí como o canal pode inserir erros, na demodulação nós vamos estar assumindo aqui hard decoding. Então o R também é um vetor binário de zeros e um. Então a gente não vai trabalhar com soft decoding, ou seja, as decisões não vão ser soft, mas sim hard. E aí, idealmente, esse vetor R seria igual ao vetor U. Então, se o canal não inserisse nenhum erro, tendo tudo sido feito com perfeição, a modulação e a demodulação, eu teria o R repetindo U. E aí depois, então, eu decodificaria, para encontrar o N chapéu, a mensagem decodificada no receptor, seria então igual a N, se houvesse essa igualdade entre o R e o U. Mas no caso mais geral, há erros no canal, então o R pode ser escrito como U, mas esse padrão de erros. Então, ambos os vetores, na verdade, todos os três vetores aqui, tem dimensão de N bits. Eu tenho N bits na palavra recebida, no vetor recebido. E eu tenho N bits no meu padrão de erro, assim como N bits aqui na palavra código. Pois bem, um conceito para se tentar, então, descobrir quem foi esse padrão de erro é o de síndrome. A síndrome é basicamente o resultado de se pegar, essa aqui é a palavra recebida, o vetor recebido, e multiplicar pela matriz cheque de paridade transposta. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu tenho esse vetor que a gente chama de síndrome. E aí, notem uma coisa interessante. A H foi construída para ela ter, no caso, ortogonalidade. As linhas da H têm ortogonalidade em relação às linhas do G. Ora, como a palavra código U, ela é gerada como combinação linear das funções básicas que estão na matriz G, o U também está nesse subespaço, no subespaço gerado pelas linhas da matriz G. Então, vê se vocês concordam. Se eu pego um desses vetores, que estão nesse subespaço das linhas da matriz G, e multiplico pelas linhas da H, ou seja, multiplico pela H transposta, o resultado vai dar zero. Então, se vocês recordarem, isso é por construção. O U, ele reside, a cor de hoje reside no espaço gerado pela G, e nós construímos a matriz H justamente para que as linhas dela estejam em um subespaço que é ortogonal. Então, quando eu fizer produto interno de palavras códigos, com as linhas da matriz H, eu vou ter zero. Então, se eu fizer U vezes o H transposto, eu vou ter um vetor que é zero. Então, se eu substituir aqui, olha, o R é o U mais R. Então, se eu expandir isso, eu faço U vezes o H transposto, mais o E vezes o H transposto. Mas a primeira parcela, o U vezes o H transposto, é zero. Então, é por isso que tem essa igualdade, que tanto faz eu calcular a síndrome. A síndrome é o nome desse vetor. Fazendo a multiplicação do vetor recebido R pelo H transposto, como se eu conseguisse saber da natureza qual foi o padrão de erro, e pegasse esse padrão de erro e multiplicasse pelo H transposto. Daria o mesmo resultado. Já que essa parcela U aqui não contribui com nada, já que ela está ortogonal ao espaço gerado pela matriz H, pelas linhas da matriz H. Isso é importante porque a síndrome, ela vai acabar sendo, quando implementada no receptor, potencialmente a gente vai fazer o primeiro caso aqui, que é multiplicar o erro. Mas é interessante saber esse resultado teórico aqui, de que seria a mesma coisa do que eu pegar o próprio padrão de erro e multiplicar pelo H transposto. Então, para eu lembro o vetor S. S. S.